Fala minha gente! Estamos de volta para mais uma revisão hoje no software novo. Vamos fazer a revisão dos vídeos da Marcela. Marcela botou aqui, boa noite pessoal, vídeo de como tá rolando a alimentação dos dois. Os outros vídeos são de um almoço que demos aqui em casa. Fiz place com eles, vão perceber que tem muita distração, comidas, crianças, falação, pessoal passando bem na frente. Enfim, foi bem legal. Próximo passo é levar eles para fazer o place na casa de outra pessoa. Olha! Thanos ainda tem relativo na rua contra os cães, mas não consegui filmar. Vamos lá, mas isso aqui já é uma vitória bonita. Vamos ver. Nossa, ela tá enorme já, hein? Os dois estão. Mas é que ela era mais novinha, ela não tinha nem um ano, né? Mas é uns puta pastor bonito, hein, meu? Puta merda. Olha a cara dela já, gente. A gente não vê a cara desses bichos, vai. Nossa, eu acho ele lindo, peludo, velho. Lindo. Olha! Ai, sim, hein? Ah, mas ela é demais também, olha a cara dela. Fiz. Oxi. Cuidado com isso aí, Marcela, pelo amor de Deus, velho. Eu sou mais de você chamar um de cada vez, viu, Marcela? Que aí já trabalha o place do outro enquanto que um tá comendo. Usa seu tempo, por favor. Eu chamaria um de cada vez pra... Chama um, come, volta, place, chama outro, come, entendeu? Mas beleza, mas beleza, tá valendo. Olha! Meu, vai pra lá. Eu posso deixar ele no meu bicho. Eu pedi com o perfeito. Nossa. É, minha filha. E aí é o jogo duro, Marcela. Aí é teste de fogo. Nossa, que animal, velho. Sensacional! Vai ser muito bom mandar... Olha a fralda, olha a fralda na cara. Não, essa foi a melhor. Marcela tá arrasando demais. Almoço rolando a milhão aí, hein, Thiago? Nossa, que animal, velho. Olha esses cachorros. É engraçado, eu lembro do primeiro dia que a gente conversou com ela, que o cachorro ficava foda pra caralho. A segunda aula já tava de place. Olha aí onde chegou, velho. Muito massa, velho. Sensacional, velho. Nossa senhora, Marcela. Marcela, arrasou. Esse aqui foi o primeiro que a gente viu. Nossa, Marcela, tá um espetáculo isso aqui. Espetacular. Depois, Marcela, eu quero que você conte pra gente como é que tá. Você comentou um pouquinho da caminhada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com a Prong de verdade. Se você conseguiu investir. Enfim, se você de repente tiver a oportunidade de pegar alguém que filme pra você. Esses momentos de reatividade, filme, mostra pra gente. Eu quero ouvir de você como é que você fez o... Como é que você fez essa transição com a Prong? O que você sentiu de diferença, principalmente no momento de... Na hora de você corrigir, tá? Porque eu acho que, sim, é normal você estar no processo de transição e colocar ele numa situação um pouquinho melhor. Mas você poder corrigir ele com a Prong original, melhor ainda, tá? O Felipe tinha perguntado aqui. Raquel, como é que eu faço pra enviar pra você um vídeo completo? Felipe, esses vídeos, essas revisões a gente faz nos grupos que são do webinário. Quem participa do webinário. Quem participa dos alunos do webinário. Os alunos do curso de cura eletrônica. E os alunos do grupo de suporte, tá? Se você quiser saber mais sobre o grupo de suporte. Entra no site do Endog, tá? Entra lá no site do Endog. Você vai ver grupo de suporte, tá? Você paga R$100 por mês, participa do grupo. Você pode mandar todos os vídeos. A gente faz revisão assim, direto, tá? Então, essa é a forma como você tem de fazer a gente fazer essas revisões mais personalizadas. É como a gente faz, assim, toda semana a gente faz, tá? Tanto pra quem participa dos webinários. A gente tem acesso vitalício ao grupo. Todos os alunos postam os vídeos. No grupo do curso online de cura eletrônica também. E no grupo de suporte, certo? Então, joga duro. Entra lá em dogworkshops.com. Na primeira página, se você rolar pra baixo. Você vai ver adestramento e comportamento canino. Grupo de suporte. Esse é o grupo, tá? R$100 por mês. Você pode mandar quantos vídeos você quiser. A gente faz isso. Live dedicada pra você. Certo? E Marcela, voltando pra você. Me dê um toque de como... De como você tá fazendo a coisa do... Da caminhada, tá? Quais são os momentos? Raquel, acho que tinha mais vídeo dela. Não, ela só... Achou que você tem mais. Se ela postou antes disso. Antes, antes. Se não me engano, tinha um dela andando. O marido dela trabalhando com o pastor também no quintal. Ah, esse daqui. Esse aí, esse aí. Você falou assim. Fiz alguns vídeos de treinamento que temos feito por aqui. Queria antes saber se vocês podem me explicar o que é o Double Down. Pra que serve. É possível ensinar com a Prong. Como deve ser feito esse treino. Já fiz alguns... Já vi alguns casos do Double Down. Foi usado pra controlar a reatividade na rua. Esse foi o caso. Eu me ajudo bastante. Marcela, o Double Down é o cachorro deitado com a cabeça no chão. Ou seja, o queixo no chão. Tá? Esse é o Double Down. Como é que você ensina? A gente tem... Você pode entrar no meu canal. Eu tenho um vídeo sobre como criar o Double Down com a comida do dia. A Renatinha também tem no canal dela. Então, é só você entrar no canal do YouTube da gente. Clicar lá na lupinha e botar o Double Down. Você vai ver, tá? Então, nada mais é do que um passo a mais. Além do seu cachorro deitar. É ele deitar com a cabeça no chão. Então, isso cria uma posição mais estática. Você tem uma situação de mais tolerância pro cachorro. Menos movimento. Então, fica mais fácil você controlar. É um super exercício. A gente recomenda a todo mundo fazer, tá? Mas vamos lá pros vídeos que a Marcela mandou aqui. Desculpa. Essa época ela tava com a minha prongue, eu acho. É. Seu marido tá mão na massa, é ele, né, Marcela? Aí sim. Agora eu tô gostando de ver. Não basta ser pai, tem que participar, gente. Olha. Ah, ele tava no moldão já. Cabeça no chão. É, e pra isso se tornar um comando, né, do jeito que eu imagino que você queira, é o mesmo esquema do senta, mesmo esquema do data, sabe? Tipo... Você vai fazer... Uma vez que o cachorro comece a fazer, aí você começa a familiar, entendeu? É, eu tenho experiência. Usa reforço, se for o caso no começo, só no começo, né? Mas depois se torna... Se torna um comando, o data, é o segundo data, né? Nessa hora, Marcela, que você deu um safanó aí no seu marido, que você falou, tá esperando o quê? Na hora desse pagamento, você, em vez de você só pagar o data, na hora que você trazer o pagamento, você traz e induz o nariz pro chão. O queixo encostou no chão, você paga. É assim que você começa o double down, tá? Isso. Ah, ela é uma graça, essa cachorro. Nossa, ela tá enorme, velho. Enorme, já. Não, mas a volta fechada. Isso, olha a Marcela. Eu tava esperando o vídeo acabar pra falar isso. É, a Marcela já faz a própria revisão. Tá ótimo. Mas olha como é bom, tipo assim, além dela tá fazendo com os dogs, treinando um e o outro de place, ela consegue enxergar o outro e ver o que precisa melhorar, velho. É o mesmo aprendizado que a gente tem de ver o vídeo dela e ela ver o marido dela fazendo, assim, é muito bom. Exatamente. Ó, então agora sentou, deitou. Com esse pagamento, eu traria comida perto dela, esperaria o nariz dela encostar no chão e eu pago. Aí você começa a criar o double down, entendeu? Isso. A gente vai ver aí, a gente tá cheio de filhote aí, você viu aquele dia, Marcela. A Renata tá fazendo treinamento, eu vou ver se eu gravo amanhã. Vamos ver. Porque sexta-feira a gente foi trabalhar com o Toddinho, ele não tava muito afim de trabalhar não, na sexta. Toddinho. Toddinho. Ele não queria, na terça-feira ele veio, ele comeu, ele fez double down, assim, do começo ao fim no treino. Sexta-feira, parece que ele tá de saque cheio já de trabalhar, porque na terça ele vem aqui, na quarta você vai lá, na sexta ele fala, cheio. É, tá só o Toddinho, me deixe. Sexta ele tava só o capiroto. Agora se trocou, tá vendo? Agora seu marido com ela no chão, ali você contando. Ai, são lindos esses cachorros. Vamos pro próximo. Massa, tô gostando de ver o trabalho em equipe aí de família, hein, Marcela, é isso mesmo. Esse foi o que a gente viu agora, agora esse daqui. Que aí esse pagamento seu é o pagamento do double down, se você quiser marcar aí. Só que aí você marcaria o que? Encostou o queixo no chão. Se você traz a comida, literalmente, traz perto do nariz, o cachorro vai fazer isso aqui. Quando ele pôr o queixo no chão, você larga, tá? Nossa, esse espaço todo é muito lindo, velho. É demais, é demais. Tá, merda. Não, agora eu quero ver esse vídeo da rua, né? Tô curiosa pra ver isso aí. Tô curiosa também. A posição perfeita, velho. A perfeita aí, é. Isso mesmo. Voltinha pra dentro, velho, ó. Sereja do santo aí. Voltinha pra dentro é o que liga. Voltinha pra dentro é o hit do momento. Todo o seu treino aí seria igual, Marcela? A única diferença é que o marcador não seria dele com a cabeça em pé, seria só você encostando a cabeça dele no chão. Isso. Nossa, mas tá fenomenal. Fenomenal. Tão enormes, gente. Eles tão enormes. Ela, então, quando a gente começou o webinário, ela tava com oito meses. Imagina? Muito legal. Massa, pessoal. Massa. Esse pedacinho seu aí de fora é muito legal pra trabalhar. Porra, isso aí dá mais cola pra cães, pô. Porra. Churrascão. Essa área é maior que o meu apartamento inteiro. Aí sim. Mas é louco pensar, né? Porque a pessoa tem um quintalzão desse, tem dois pastores, massa, mas o pior momento do comportamento deles era quando eles tinham todo esse espaço. Quando ela começou a trabalhar mais controle e eles aproveitarem menos espaço, é quando os cachorros mais entrou na vida deles, né? Que loucura. Puta, sabe uma coisa também, Marcel? Que a gente nunca mais falou. E aí o negócio do xixi? Eu tô vendo ela passear com seu marido, você tinha falado que ela era mais emocionada com ele? Como é que tá o lance do xixi que ela fazia também? Ah, de chegar, né? É, o xixi de emoção, ó. Ó, gostou do layout da live, tá vendo? Obrigada, gente. Fiz um teste hoje pra ver como é que ia ficar. Achei que assim ia ficar mais legal. Novidade do momento. Novidade, novidade do momento. Hit do momento. Velho, olha, meu apartamento, se você fizer... Eu acho que o espaço que eu tenho aqui, você faria uma linha aqui, ó. Antes do Thanos aqui, é só esse pedaço aqui, ó. É, porque cada azulejo desse aí é 40 centímetros, pelo menos. Olha o tanto de azulejo que tem. Só aí já dá um apartamento mesmo. Tô adorando o trabalho de equipe. Tô adorando você fazendo coaching com o seu marido aí, ajudando a ele. É isso aí, Marcelo. Cara, e é essa cachorra, hein? Que mudança, hein? Meu Deus do céu. Ela tá linda. Mas a Marcela botou a mão e muita mão na massa, velho. Sim. Marcela, bota a mão na massa mesmo. Nossa, ela é linda demais, gente. A cara dela... Ela fez aquela olhadinha assim pela velha. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Massa, gente. Tá massa demais. É bom pra quem tem múltiplos cães. Acho que esse é um exemplo legal pra vocês verem. Quando você tem duas pessoas em casa, múltiplos cães. Um cachorro no place, outro trabalhando na condição de guia. Place, volta pra você. E assim, você vai fazendo... Parece bobagem, mas esses pequenos treininhos preenchem bastante a vida do cachorro, tá? Muita gente, às vezes, fica pensando que é só caminhar na rua, só caminhar na rua, só caminhar na rua. Mas, principalmente, a gente vai ter agora vários dias de muito calor. Semanas de muito calor. Então, você tem uma areazinha, trabalha um pouquinho assim com o cachorro. Vai fazer um super exercício massa. Tudo isso, você vai colher os frutos mais pra frente. E é super... Eu acho super importante, assim, né? Quando você tem mais de um cachorro, você tem um cachorro que sabe se controlar enquanto o outro tá em movimento, né? Porque nem sempre vai ser esse... Não vai funcionar na rotina, né? Esse buco-buco sempre dos dois cachorros em movimento. É importante eu não saber ficar parado enquanto o outro tá em movimento, né? Isso aí talvez seja uma das grandes dificuldades que as pessoas que têm múltiplos cães têm. É a ideia de um cachorro não interferir na atividade do outro. Isso a longo prazo faz com que você tenha, num momento até mais de liberdade, que os cachorros saibam dar espaço para o outro no momento de descanso. Eu acho que o caso da Marcela é um caso bem legal, que no início o grande problema dela era esse. que a Ara ficava em cima do Thanos o tempo inteiro. E hoje você fazer um exercício só com ela e ele descansando, só com ele e ela descansando, é fenomenal. Faz toda a diferença. É. Os dois estão trabalhando, né? Os dois estão trabalhando isso. Eu acho que ele ficava pulando, lembra? Nossa, é outros cães, velho. Muito bom. Sensacional. Deixa eu ver se tem mais aqui. Esse aqui foi o primeiro. Eu acho que eram esses aqui. É. Esse a gente já viu. Deixa eu marcar aqui. Nossa, Marcela, arrasou. Arrasou. Esse aí foi da hora também. Esse aqui foi o que a gente viu a última vez. Tá demais. Esse vídeo aqui tá demais, velho. Marcela, você arrasou demais. Tá sensacional o que você tá fazendo. A gente tá super feliz com você. Depois dê um toque pra gente pra falar sobre a sua experiência com a Prong, de verdade. E como é que estão sendo esses episódios na rua aí com ele, tá? E aí, se você puder, faz um esquema com o seu marido pra ele te ajudar a filmar, pra gente ver. Porque quanto mais a gente vê, quanto mais material visual, melhor pra gente, tá? Mas, ó... Arrasou. Beijo, minha gente. Até a próxima.